E aí Apito o árbitro Ele é muito bom de bola Olha aí, olha o perigo Estou sentindo que ele está feliz Segura que eu quero ver Tadototou Nugove Luís Enrique O ataque é bom, percebe agora Que beleza Que golaço, bem ou sem estilo Que jogador Olha o perigo Olha o gol Gol É mais um na carreira dele Então toma conhecimento do adversário Dá um show Confira comigo no replay Você consegue Pro gol Tiro de canto Hum, fez tudo certo Já faltou o gol Quase, quase Guarudio Que jogo amigo, haja coração Lindo gol Segura que eu quero ver Por enquanto 3x0 A zaga dá um vacilo e ele não perdoa Tá lá Que jogador Que jogador